Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, alô nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. Então, minha gente, que prazer recebê-los aqui para um bate-papo muito interessante a respeito dessa notícia que agitou o futebol no Flamengo no dia de ontem, quinta-feira, 11 de junho, e que hoje, enfim, sexta-feira, dia 12 de junho, eu consigo parar aqui para gravar esse vídeo para vocês dentro dos estúdios do Portal F3, para então trazer um bate-papo a respeito da atitude bacana do Mr. Jorge Jesus junto com o Departamento de Futebol, de promover a subida de cinco garotos da base, muito talentosos, joias, crias do ninho, que tem muito futuro aí pela frente e podem dar muitas alegrias ao Flamengo e à nossa imensa nação. Então é sobre isso que eu venho falar com vocês. O elenco fica reforçado com a subida de cinco garotos da base, muito bons de bola, minha gente. E eu venho falar um pouquinho sobre eles aqui para vocês, nesse vídeo, comentar a notícia e espero que vocês gostem. Como hoje é dia 12 de junho, eu quero dar os parabéns a todos aqueles que têm namoradas, namorados. Hoje é dia de fazer aquela graça, fazer aquele mimo, aquele dengo também, de dar aquela pegada forte. Hoje é dia de compartilhar o amor com a chefa, com a big boys, com a patroa, com a parceira, com a companheira de jornada de vida. E você, moça, é dia de fazer também aquela graça, estar naquele capricho, dar aquele trato bacana para o camarada, para o parceiro, para o irmão, para o boy, para o cara que chega junto, para o homem da tua vida, para o teu namorado, para que esse amor se reforce e que cada dia ele siga mais forte. Papai do céu, abençoe todos aqueles que na comunhão compartilham amor e caminham com projetos sólidos para a construção de uma vida a dois ou, quem sabe, com os filhos dentro de um projeto familiar. Um beijo e feliz dia dos namorados a todos vocês. Galera, quem já é seguidor do canal, ativa aí o sininho de notificações. Já agora, deixa o like, não espera para o final, você sabe que você vai gostar do vídeo. Deixa aquele like bacana aí e não deixa de divulgar o vídeo para os amigos. Se você está assistindo pela primeira vez o canal do professor, aqui o Connect Fla, se inscreve agora. Não deixa para depois que você esquece. Vai aí em inscrever-se, torne-se membro, faça parte dessa família aqui do universo rubro-negro e do nosso Mengão. Quero lembrar vocês que a partir de segunda-feira a gente volta com o Mengão 7h30, todo dia ao vivo, às sete e meia da manhã, de sete e meia às nove, uma hora e meia flamengando, começando o dia, tomando café com o professor no Bom Dia da Nação, ao vivo. Muito, muito bacana aqui no canal. Vamos lá? Vamos para a nossa pauta? Vamos nessa. Pessoal, o Mister teve uma boa conversa junto com o Departamento de Futebol e dentro da análise do planejamento estratégico que está sendo feito para a gestão do elenco para esse segundo semestre de 2020 com o retorno do futebol, dentro desse planejamento estratégico, um planejamento com base numa estratégia pensada, dentro desse planejamento estratégico o Mister percebeu uma coisa lógica que a gente já vem defendendo aqui em vídeos anteriores no canal, que a gente vai precisar ter um elenco encorpado com pelo menos três atletas para cada posição para que possamos aguentar a maratona intensa de jogos que teremos nesse segundo semestre e provavelmente no comecinho do próximo ano, por conta do acúmulo excessivo de partidas num diminuto lapso temporal. Todos sabemos que para esse segundo semestre o Flamengo participará do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Taça Libertadores, sonhamos todos que possamos estar no Mundial caso ele se confirme em Doha, no Catar, em dezembro. Ai, meu pai do céu, meu coração chega a galopa só de pensar na chance do Flamengo disputar o Mundial de novo e ter outra vez uma oportunidade de buscar esse bicampeonato mundial porque eu faço parte desse povo que sonha e que pede esse mundo de novo. Então a gente tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e a possibilidade de jogarmos o Mundial e ainda temos as partidas finais do Campeonato Carioca que certamente chegarão aí ao mês de julho. Então é um volume muito grande de partidas, se faz uma estimativa de um número superior a 60 jogos se aproximando de 70 ou a depender do Flamengo avançando nas competições, o que todos esperamos, até mesmo passando de 70 jogos no intervalo de tempo muito pequeno. Se a gente considerar aí sete meses pela frente de julho a janeiro, se a gente fizer uma conta de 70 partidas, não necessariamente esse é o número, ninguém aqui tem bola de cristal, mas se a gente fizer uma estimativa de 70 partidas, pode dar um pouco menos, pode dar até um pouco mais, a gente não sabe. Se a gente fizer uma estimativa de 70 partidas em sete meses, a média é a de 10 jogos por partida. 10 jogos por mês, 10 partidas por mês. É muita coisa, gente. É uma média de dois jogos e meio por semana. Não é nem botar dois jogos por semana, todas as semanas, durante sete meses seguidos. A gente está falando de dois jogos e meio por semana. Cinco jogos a cada duas semanas. Aí você vai dizer, professor, mas isso pode? Bom, vai haver um arbitral envolvendo a CBF, os clubes, sindicatos de atletas, para que se discuta nesse arbitral uma mudança no regulamento das partidas de futebol, nas competições conduzidas pela CBF, para que se possa ter jogos envolvendo a mesma equipe no intervalo de 48 horas, reduzindo-se o intervalo que no atual regramento é de 66 horas. A gente deve ter esse arbitral sendo convocado, esse tema sendo objeto de deliberação e provavelmente vai haver uma aprovação por conta da necessidade, para que se possa cumprir o calendário. Ora, vai ser fundamental que os times tenham, será fundamental que os times tenham o elenco reforçado, para que você não tenha o quê? Contusões. Os atletas estourando o corpo, tendo problemas musculares, contusões, lesões, problemas de ligamento, joelho, etc. fadiga e, ainda que não houvesse lesão, queda de rendimento no final do ano. O Flamengo precisa chegar no fim do ano, dezembro e janeiro, com o time principal bem preservado fisicamente. Não pode estar vindo estafado de uma maratona absurda e muito intensa. O Flamengo tem a chance de jogar o Mundial em dezembro, caso se confirme, e a gente vai estar em reta final de Libertadores e reta final de Brasileiro. Então, nessa etapa, entre julho e outubro, o Flamengo tem que ter um elenco reforçado, para que esses nossos titulares, o time que todo mundo conhece, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, possam jogar, por exemplo, uma vez por semana, ou se tiverem dois jogos muito cascudos na mesma semana, eventualmente, que joguem dois jogos. Mas o ideal é que o Mister possa fazer um planejamento estratégico com o atual time titular, que ele não pôde fazer ano passado, porque não tinha um elenco tão reforçado. Para esse ano, a gente perdeu o Mari, mas a gente trouxe o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. A gente tem, a gente trouxe o Michael, o Pedro, a gente trouxe jogadores do Thiago Maia, de qualidade que a gente não tinha ano passado. E agora subiram cinco joias, cinco crias da base. A gente perdeu o Renier, mas a gente está subindo agora cinco crias. Então, o que é que o Flamengo está fazendo? Encorpando o elenco. Para quê? Acreditem. Para que esse planejamento é planejado, não vai ser por acaso, aleatório, planejamento estratégico possa ser feito com base na leitura do calendário, todos os jogos no papel, datas da tabela do brasileiro, quando confirmar, datas da Libertadores, datas da Copa do Brasil. E aí o Mister vai poder dizer assim, nessa semana o jogo grande é esse, jogo titular. Pô, na outra semana vão ter dois jogos grandes, vou precisar fadigar um pouco o time titular, mas vou dar descanso na outra semana. Então, ele vai poder desenhar um planejamento para quais partidas, conforme o calendário, ele vai focar em colocar o time titular. É óbvio que às vezes surge uma contusão, surge um problema com o atleta, fura um pouco esse planejamento. Mas é fundamental ter o planejamento. É muito melhor você estar planejando do que agir sem planejar, para tudo na vida. Então, o Flamengo tem essa ideia de fazer um planejamento para o time titular, que é esse time que precisa chegar inteiro em dezembro, na fase final de Libertadores, último jogo de Libertadores, que provavelmente vai ter a final em janeiro, aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Mundial, caso se confirme, eu acho que a gente vai ter o Mundial e que o Flamengo estará lá, representando o continente sul-americano. Então, esse importante planejamento para o time titular. Com isso, você vai precisar ter um time B forte para poder disputar pelo menos um jogo por semana, quiçá até dois. Gente, haverão semanas com três partidas. Caso se aprove essa possibilidade de jogos a cada 48 horas, nós teremos, por exemplo, algumas semanas com o jogo terça, quinta e domingo. Imaginemos que o jogo mais forte dessa semana seja o jogo de Libertadores na quinta. O time titular joga quinta? Que time jogará terça? Que time jogará sábado? Se o time titular vai jogar quinta, quem vai para o banco de quinta? Quem certamente não jogou terça? Então, você vai pensar no time titular, exemplo, para esse jogo de quinta, que é o jogo forte da semana, e aí você vai ter que montar um time para terça e domingo, poupando esses titulares. Então, o calendário desse ano, ele é uma novidade. A gente nunca viveu, nunca. A gente nunca viveu algo como vai acontecer agora, um calendário achatado em um semestre para jogos que já deveriam estar acontecendo há três meses. O Brasil está parado desde março. São três meses de futebol parado. Então, você vai ter que pegar um calendário de três meses em que não houveram partidas e jogar dentro de um calendário de seis a sete meses, que, na verdade, já era apertado. Já era apertado. Então, a gente vai ter, realmente, que contar com o elenco reforçado. Graças a Deus, que o time B do Flamengo hoje, que é o time formado com os substitutos, os reservas imediatas do time A, que eu escalei, você escala, o mundo hoje escala, até o clope do Liverpool escala de cabeça, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, eu estou botando o Léo Pereira. Então, eu sei que tem gente que defende o Gustavo Henrique, eu estou colocando o Léo Pereira aqui, Felipe Luiz, o Ilharão, o Gerson, Everton Ribeiro, Jorge André, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o titular. O time B, hoje, por exemplo, com o César no gol, João Lucas ou o Mateuzinho, na direita, quem jogar de titular desse time B, o outro vai para o time C. E aí você tem uma zaga hoje, eu colocaria Tuller e Gustavo Henrique, porque eu deixaria o Léo Pereira no time titular, e na esquerda o René. Aí você vem para o meio de campo, com o Thiago Maia, considerando o Arão titular, Diego Ribas, Pedro Rocha e Vitinho, Pedro e Michael. Todo mundo hoje escala esse time B, e olha dentro do meu olho, esse time B joga um brasileiro para disputar título, esse time B joga uma Copa do Brasil para ser campeão. Esse time que eu escalei aqui, com César, Mateuzinho ou João Lucas, Tuller, Gustavo Henrique e René, Thiago Maia, Diego Ribas, Pedro Rocha e Vitinho, jogando vindo por trás, Pedro e Michael. Galera, esse time aí disputa com Grêmio, Palmeiras, de igual para igual, de igual para igual. Se bobear esse time B no treino contra o time A, vai dar trabalho para o time A. É um time Aço, esse time B do Flamengo, time Aço, time Aço. E ainda vem um time C com a molecada da base, que vem chegando aí com tudo. Então foram promovidos cinco garotos, e é uma expectativa de um sexto, que é um xodózinho que a gente tem. O sexto que não foi promovido é o lateral esquerdo, Caio Roque, menino de 18 anos, geração 2002, mas não foi promovido. Por quê? Porque antes dele, o Ramon já havia sido promovido há algumas semanas. O Mister já tinha trazido o Ramon para a equipe de cima. O Ramon tem uma diferença ali de quase um ano, não chega nem a um ano. Para o Caio Roque, o Ramon jogou titular na Taça Guanabara, quando o Flamengo ainda estava, o time principal ainda estava voltando, né, das férias. O Ramon foi o nosso lateral em vários jogos na Taça Guanabara, aquelas primeiras partidas que a gente jogou com o time Sub-20, ou Sub-23, né, o Ramonzinho jogou. Então o Caio Roque não subiu porque o Ramon subiu. O Ramon hoje é o terceiro lateral, Felipe Luiz, René e Ramon. Mas, como existe uma especulação grande de uma possível operação envolvendo a venda do Ramon para a Europa, talvez futebol português e até uma cogitação grande envolvendo o Benfica, pode ser que o Caio Roque suba. O Caio Roque não está no hall dos cinco que foram promovidos ontem pelo Mister, ok? Mas ele foi fazer hoje, sexta-feira, dia 12, ele foi fazer os testes em relação à questão da pandemia, porque pode ser que surja aí uma operação envolvendo uma venda do Ramon e aí o Caio Roque viraria esse terceiro lateral. A ideia do Flamengo, portanto, é ter três jogadores para cada posição. E vocês sabem quem são os meninos que subiram? Gente, os cinco meninos jogam muita bola. Pode confiar, eu não estou exagerando. Jogam muita bola. É claro que uma coisa é jogar na base, outra coisa é no profissional. Sabemos todos disso. Eu sei, você sabe, não precisamos perder tempo discutindo. Mas que existe, a expectativa existe, porque eles são muito bons de bola. Subimos um lateral, que todo mundo queria que subisse. Eu queria, você queria, a gente já falou disso em vídeos anteriores, subimos o Mateuzinho. E eu acho que o Mateuzinho vai engolir o João Lucas, que eu ainda tenho esperança que o João Lucas se firme como um bom lateral, porque sabe jogar bola. Não é craque, não é nenhum fora de série, mas sabe jogar bola. Fez uma excelente estreia na Libertadores, jogando lá fora contra o Laí Medellín, em Barranquilha, contra o Júnior de Barranquilha. Eu estava lá no jogo, fez uma excelente partida. Jogou muito ano passado pelo Bangu no Campeonato Carioca. É um menino que eu ainda acho que pode dar caldo, mas eu acho que o Mateuzinho vai atropelar, porque o garoto joga demais. O Mateuzinho joga muito. O cruzamento dele é passe. A velocidade do Mateuzinho, ele é um garoto muito, muito talentoso. Então sobe o lateral direito do Mateuzinho para fazer a trinca. Rafinha, João Lucas, Mateuzinho. Sobe o zagueiro que foi capitão de vários times da base, que é o Natan. Um zagueiro muito forte, com muito vigor, rápido, apesar do peso. É um zagueiro rápido, dinâmico, de chegada no ataque. Eu gosto muito do Natan. Na base, foi um zagueiro que sempre mostrou segurança e ganhava o respeito dos companheiros. Então a gente sobe o Natan para se juntar ao nosso quarteto. e aí pode ser o sexto zagueiro se a gente considerar o Matheus Dantas como um quinto zagueiro ou até mesmo se o Dantas sair, o Hugo Moura sendo recuado ali para jogar como um terceiro zagueiro, como um zagueiro. E aí você tem os dois titulares, Rodrigo Caio e Léo Pereira, a zaga reserva com o Tuleiro e Gustavo Henrique e a terceira zaga seria uma zaga formada pela nossa base, que seria ou o Matheus Dantas com o Natan que acaba de subir ou se o Flamengo não for aproveitar o Dantas, o Hugo Moura sendo aproveitado como zagueiro fazendo a dupla com o Natan. E aí o Flamengo forma o terceiro time. Vocês estão entendendo qual foi a ideia de subir cinco meninos para você formar o time C para que você possa ter três times prontos até porque se forem três jogos por semana a gente tem que lembrar o seguinte, alguém que vai estar num jogo num dos três times tem que fazer banco no outro jogo. Então isso vai ter que ser feito um revezamento inteligente. Então vamos lá, caminhando. Sobe, portanto, o lateral direito o Matheusinho sobe, o zagueiro Natan. Aí sobe um volante que ano passado jogou uma barbaridade na base. Na Libertadores Sub-20 esse menino jogou muita bola. Mas muita bola o João Gomes. Inclusive ele faz dois gols na Libertadores. Um volante que chega, o pessoal fala que ele é volante, mas ele joga na função que o Gerson joga. O João Gomes é aquele volante mais avançado. Ele lembra o estilo do Paquetá quando jogava na base. O João Gomes é um menino que tem habilidade, chega batendo na Libertadores Sub-20 fez dois gols. Então é um menino que a gente vai olhar com muito carinho. Talvez seja o que tenha menos oportunidades pela concorrência no setor. Porque você tem os dois volantes titulares, William Arão e Gerson, dois meias ali que fazem a ligação. Os meias de frente seriam Everton Ribeiro e Arrascaeta e os dois meias vindo de trás. Mais de trás seriam o Arão e o Gerson. Aí você tem o Thiago Maia e o Diego Ribas e você tem o Vinicius e o Pires. Então, bem ou mal, você tem o Pires, você tem o Vinicius e o Sousa, o Vinicius e o Vinicius e o Vinicius então você já tem esses seis. O Flamengo tem no elenco seis jogadores para fazer o que classicamente a gente chamaria a posição do cinco e do oito do volante e do meio armador do primeiro e segundo do volante do cabeça de ar e do meio de ligação se a gente puder usar essa linguagem aqui, tá? Sem discordâncias terminológicas para não complicar. Então a gente já tem seis atletas. Repito, William Arão e Gerson, Thiago Maia e Diego Ribas, Pires e Vinicius então para o garoto pode ser mais difícil ser aproveitado e ainda tem o Hugo Moura ali boiando no elenco esperando ser encaixado. Então ele vai talvez ali ganhar experiência é um menino muito talentoso. Repito, é raro hoje no futebol brasileiro o volante que vem de trás e que chega na frente para fazer gol. Então ele lembra o estilo de alguns meias que vinham de trás e chegavam na frente batendo. Quanto a história do Flamengo poderia lembrar aqui do próprio Adílio do Andrade que chegavam na frente batendo e fazendo o gol. Adílio era mais para o atacante mas o Andrade que vinha mais de trás. Então expectativa boa. No mínimo vai ser da experiência tarimba e se alguém machucar se precisar botar no banco no aterço e no domingo o garoto está aí para isso vai ser muito bom tem 19 anos é um menino que pode dar muito futuro para o Flamengo. Tem muito futuro no Flamengo e pode dar muita alegria. Aí a gente chega na frente e aí meu irmão é olho brilhando é olho brilhando a torcida está em polvorosa porque a torcida quer ver essa dupla Lázaro e Rodrigo Muniz. Putz que esperança que a gente tem. Aliás esses dois garotos certamente para os próximos dois, três, quatro anos espero que não sejam vendidos em 2020 nem em 2021 esses garotos vão ser garotos para operações muito boas para o Flamengo como foi a operação que botou muito dinheiro no nosso caixa com a venda do Vinícius Júnior a operação do Paquetá e a operação do Renier. O Flamengo tem uma meta de a cada ano vender uma joia diamante da base na operação de milhões e milhões e milhões de euros como foi o caso dessas três vendas que eu falei. A gente equilibrou o orçamento com uma das fontes de receita mais importantes que é a base a base é a geradora de receita para o assamento do clube. 2018 foi o Vinícius 2019 o Lucas Paquetá e 2020 o Renier quem vai ser 2021? Quem vai ser 2022? Quem vai ser 2023? Então para 2021 de repente pode ser aí o Lázaro ou pode ser o Muniz e para 2022 o outro. O Muniz tem 19 anos fez 19 agora o Lázaro tem 18 o Muniz é a geração 2001 o Lázaro é a geração 2002. Então esses dois meninos podem logo em breve ser vendidos em operações multimilionárias para o Flamengo fazer muito dinheiro através da base. Mas eu tenho o desejo de ver esses meninos jogarem. Jogarem. Ah professor mas tem Bruno Henrique e Gabigol tem Pedro e Michael eu sei gente mas os caras jogam demais. O Muniz enche meus olhos muita gente não conhece o Muniz o Rodrigo Muniz é aquele garoto que na base meteu dois gols do meio de campo ninguém faz um gol do meio de campo por acaso duas vezes? e no terceiro ele botou no travessão o Muniz ele tentou encobrir goleiro chutando do meio de campo três vezes uma foi no travessão duas ele guardou uma vez você pode dizer que foi sorte duas três dois gols e um travessão o Muniz é um centroavante pesquisem na internet vale a pena pesquisar o Muniz é um centroavante que tem porte ele é alto ele é forte raçudo rápido tem um cabeceio letal lembra grandes cabeceadores do futebol brasileiro tem um cabeceio letal tanto que jogou agora na Taça Guanabara naquela vitória de virado três a dois contra o Volta Redonda ele entra amigo se vocês observarem o lance ele muda a passada dele quando ele muda a passada ele quebra a marcação o zagueiro não consegue mais pegar ele a bola vem a subida dele para cabecear é perfeita a posição dele a armada do corpo dele dá um chute com a testa é um torpedo é perfeita precisão e direcionamento precisão força e direcionamento da bola é um menino que eu olho babando assim o futebol desse garoto é o nove raiz Rodrigo Muniz o nove raiz aí que cola Rodrigo Muniz o nove raiz ele é nove raiz claro que a gente tem que ficar naquela expectativa o Lincoln também foi nove raiz na base e ainda não vingou no profissional muitos jogadores que vieram da base como grandes artilheiros Bruno Mezenga Kaique Moreno não conseguiram vingar no profissional mas esse garoto tem tudo para explodir ser um mega sucesso aí o Lázaro o Lázaro jogador que estava na seleção brasileira disputou mundial jogador que fez gol é o grande talento é o jogador mais completo que a gente tem hoje o Lázaro tem um menino um pouquinho mais novo mas é para subir mais para frente um pouquinho que é o Daniel Cabral que também tem histórico na seleção de base mas o Lázaro é um cara que começou como atacante lá dentro da área e agora no trabalho que o Maurício veio fazendo com ele na base o Mauricinho o Mauricinho puxou o Lázaro para fora da área para jogar na função que o Zico jogava uma função que o Messi joga o Messi é atacante o Zico é atacante mas não joga como nove e ninguém faz mais gol que o Messi o Messi não é centroavante no Barcelona o Soares é o nove e o Messi faz mais gol que o Soares então o Lázaro tem um talento fora de sério o Lázaro é um extra sério o Lázaro é um cara fora da curva o Lázaro é um cara do perfil do René se não for melhor que o René e o René para mim muito melhor que o Vinícius muito melhor que o Paquetá o René para mim foi a melhor joia que a gente fez pena que jogou pouco cracaço e o Lázaro está nesse nível do René ou acima penso eu espero que confirme então o Mauricinho passou a botar o Lázaro jogando como um 10 o velho clássico ponta de lança avançado que entra batendo entra fazendo gol aquele camisa 10 artilheiro o 10 que guarda todo jogo ele guarda o gol e consegue vir de fora da área para dando fora armar para um ponto armar para um outro ponto e armar para um centroavante tem feito uma dupla muito boa Lázaro e Muniz então a gente pode ter um time C aí surpreendendo todo mundo socando gol em cima dos adversários com goleada com essa dupla aí Lázaro e Rodrigo Muniz então essa é a expectativa eu vou mostrar para vocês vamos jogar na tela você pode me tirar bota a imagem se você consegue deixa eu puxar aqui né eu preparei aqui para vocês para vocês aí irem se familiarizando para vocês começarem a pegar intimidade com esses rostinhos aí dos nossos garotos do Ninho vamos lá me tira aqui pode me tirar ali o nosso zagueiro Natan e o nosso meia João Gomes ok então dois meninos aí de muito muito talento beleza depois a gente passa aqui para o lado para ver o Mateuzinho tá nosso lateralzinho aí nosso lateral zaço novinho super talentoso depois esse aqui ó ó a fera braba ó o cavalo brabo ó a fera braba aí Lázaro ó o matador ó a cara do miserável ó a cara do miserável isso tem cara de exterminador produção ó produção isso tem cara de exterminador zagueiro olha um cidadão desse o cidadão é a mistura de Rambo com Roque Balboa um cidadão desse solto na área motivado com a torcida gritando o nome dele no Maracanã um homem desse bota cinco bolas no barbante Ave Maria Rodrigo Muniz isso aí é comemorando o gol contra o Volta Redonda esse ano agora aqui no campeonato carioca né então foi antes do lançamento do manto novo né tá com o manto do ano passado mas acho que isso aí é no jogo desse ano acho que isso é a comemoração do gol dele contra o Volta Redonda né e aí galera quem talvez suba esse aí esse aí não subiu ainda não foi incorporado nossa cria Caio Roque seleção brasileira de base joga muito nosso lateral esquerdo e eu preparei pra vocês esse resumo aqui ó pra vocês poderem aí se familiarizando quem quiser dar um print quem quiser tirar uma foto quem quiser anotar tá Mateuzinho lateral direito 19 anos Natan Zagueiro 19 anos João Gomes meia 19 anos Lázaro atacante eu botei como atacante porque é a posição de origem dele mas hoje é um meia atacante 19 anos Rodrigo Muniz 19 anos Caio Roque 18 anos eu acho que a informação aqui do Lázaro Lázaro acho que ainda tem 18 deixa eu conferir aqui produção deixa eu ver cadê meu menino Lázaro 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 ainda tem 18 anos então vamos corrigir isso aqui devolve essa imagem cheia pra mim produção eu vou corrigir pra gente não ficar com esse 19 aqui no slide tá então deixa eu botar aqui o Lázaro direitinho com 18 anos pronto agora a gente já pode voltar você vê que aqui é pai e bola galera rapidinho a produção é eficiente pode jogar agora show de bola conectifla dando show tá me bota pequenininho aí na tela deixa eu falar com a minha rapaziada ah garoto olha o professor na área rapaz ficou bonito esse negócio aqui coisa mais linda então tá aí a rapaziada aí data do nascimento anote pra dar parabéns pra molecada entrar no instagram no dia do aniversário dos meninos né pra dar os parabéns é essa aí galera a nossa geração que tá chegando botei o Caio Roque mais embaixo botei um asterisco ali porque o Caio Roque não foi promovido ainda ok até porque o Ramon já havia sido promovido beleza então é isso aí que a gente tem bom devolve essa imagem cheia pra mim você tem aquela imagem do Maracanã pra gente encerrar com aquela imagem do Maracanã cheio lotado bonito brilhando pra gente fechar esse vídeo com Maraca um dois três e Maracanã ah garoto tá demais o Conectifla tá demais esse canal só tem a crescer galera expectativa que final de junho possa ter jogo se não for final de junho é comecinho de julho pra quem já esperou desde Março falta pouco falta pouco e quando abrir pra torcida poder entrar vocês podem acreditar o primeiro jogo que abrir com torcida eu vou tá lá meu irmão nem que eu vá enrolado de múmia com uma roupa de mergulhador com armadura com roupa de astronauta tomando banho de álcool em gel eu vou tá lá irmão setor norte rampa 130 atrás do gol na flamoreta com a rapaziada da loucura eu vou tá lá não tô aguentando de saudade do meu Flamengo é muito amor pelo Mengão galera eu tô da quarta e domingo tô com o Flamengo quando não é no Rio é lá fora a gente pega o avião pega o busão pega o carro mete na estrada e a gente vai todo jogo eu tô com o Flamengo são anos e anos e anos e anos fazendo isso eu não aguento mais três meses sem Flamengo quando tem aquela parada de fim de ano de dezembro e janeiro a gente já fica louco como é que a gente fica três meses sem ver o Flamengo jogar eu não aguento o Flamengo eu tô com saudade de você Flamengo volta Flamengo e é isso galera esse vídeo aí foi pra gente fazer esse comentário sobre essa gestão desse planejamento com a estratégia muito inteligente pra revezamento do elenco pra essa maratona pesada que virá com a preocupação maior chegarmos em dezembro e em janeiro com o time titular na ponta dos cascos ninguém estafado ninguém com fadiga pra que a gente possa ter o nível de rendimento no topo fisiologicamente falando pra gente brigar pelo mundial se Deus quiser vai ter mundial a gente vai estar lá já pensou galera acabar esse ano o Flamengo bicampeão do mundo vamos fazer um exercício de cogitação vamos sonhar vocês já pensaram o Flamengo e Barcelona o Flamengo dando sapeca no Barcelona do México o Internacional ganhou com o Adriano Gabiru irmão por que eu não posso sonhar eu hein ai com o seu pessimismo pra longe irmão sou flamenguista fanático apaixonado penso positivo sempre meu irmão eu acreditei que eu ia ser campeão da Libertadores com o Gabriel Márcio Araújo Hever Rafael Vaz Matheus Sábio pô eu acreditava que eu ia ganhar tu vai achar que eu não vou acreditar agora com esse time que tá aí com o Bruno Henrique Gabigol vá pro vá pro do Gerson vá pro vá pro do Gerson pô irmão não quer acreditar é direito teu mas não me perturba não me perturba professor dorme acorda sonhando com esse negócio todo dia minha filha papai você fala do Flamengo o dia inteiro vai falar de ICMS vai falar da Constituição papai fala também bebê mas papai é Flamengo tá no sangue é isso volta Flamengo que eu tô morrendo de saudade de você tudo bem vamos terminar com aquela aquela puxadinha do hino né numa num ritmozinho de forró pode terminar com ele aí valeu nação quem não se inscreveu se inscreve no canal deixa o like compartilha esse vídeo um beijo no coração feliz dia dos namorados pra todos vocês pra todas vocês aloração conexão e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti